Oi, oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo super... Peraí, Carol, a Carol fala vídeo de hoje. Ela fala muito... Peraí, todo mundo fala. Mas teve um dia que eu falei assim, no vídeo de... Hoje, no vídeo de hoje, aí todo mundo ficou, não fala rápido, eu prefiro você falando rápido, você falando devagar é muito chá. Oi, oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo super, hiper, mega legal. Recebidos! E o recebido de hoje é o recebido da Newchic. A loja Newchic vai estar aqui na descrição do vídeo, também o link de todos os produtos. E, gente, hoje tem muita coisa, sério. Chega de enrolação, mas se você é novo no canal, gente, se inscreva, já estamos com mais de 500 mil. Uhul! Um abração! E também, gente, deixa o like aqui nesse vídeo se você gosta de vídeos como estes. Eu vou mostrar várias coisas e vocês coloquem nos comentários o que vocês mais se identificaram. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou começar com essa espondinha aqui, que é a nova espondinha de silicone, né? A minha mãe pediu pra ela e eu quero testar, sabe? Porque deve ser estranho passar isso com base. Olha, ela é assim, nesse formatinho, ó. E assim, não sei. Ai, parece ser estranho, olha. E ó, é silicone. O bom que eu estava vendo lá no vídeo na internet é que ela não absorve produto. Não é bom porque, às vezes, a gente compra baby cream em base cara e passando com a Beauty Blender ou um pincel desperdiça muito produto. Já com essa não vai desperdiçar. Também esse arquinho aqui, super fofo. Essa tiara de folha dourada. Eu já fui com ela pra escola, ó. Ela é muito linda. Aí você coloca assim na cabeça, né? Mas como uma tiarinha bonitinha. Essa almofada aqui linda de sorvete que vocês podem estar percebendo que eu estou usando como cenário de vídeo. Então ela é muito fofinha, é um sorvete. Carajo! É muito bonitinha! Adorei. E também tem a de cupcake. Ai, também é muito bonitinha. Ela é assim e o material é bem fofinho. É daquele fofinho que você penteia assim. Então é muito fofinho, ó. É, ganhei essa peruca aqui maravilhosa que eu adorei. Sério, eu queria que o meu cabelo tivesse esses cachos. Eu vou botar ela pra vocês verem. Eu queria que o meu cabelo tivesse esses cachos. Vai fazer o quê, né? Olha, são uns cachos bonitos. Não sei. Ó. Eu queria, mãe, que o meu cabelo fosse assim, só que da cor normal dele. Não é bonito esses cachos? Eu gosto, você gosta? Coloca nos comentários se vocês gostam assim desses cachos. Eu já tentei fazer esses cachos no meu cabelo, só que o meu cabelo é muito cheio, então fica uns cachos assim. Mas eu posso terminar o vídeo assim? Bom, e essa almofada aqui, 3D, só que eu não entendi muito bem o 3D. São dólares, mas eu não entendi muito bem esses 3D. Mas ela é bem bonitinha. E também o próximo é esse porta-lápis super fofo de tênis. E ele tem um lugar pra guardar aqui, ó. E na imagem tá falando que pode guardar óculos, mas pode guardar qualquer coisa, ó. Tem um elástico e um negocinho aqui. E aqui onde você pode guardar lápis, pincel, várias coisas. Aqui eu tô deixando na minha escrivaninha, ó. Tem canetinha, cameta, marcador de tênis. Bom, e agora esse estojo aqui lindo e maravilhoso, que tem 4 episódios, ó. A primeira que dá pra guardar é tesoura. Aqui os itens mais maiores, né? Borracha, cola, dá pra guardar várias coisas. E aqui é os que dá pra guardar lápis. Canetinha, caneta, ó. Aqui, 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 aqui. E aqui, aqui. Então é super legal. E também, gente, olha que bonitinho. Que o zíper é um emoji sorrindo. Muito fofo. E tem várias cores. Eu escolhi o rosa, porque o rosa é a minha cor favorita. E aí você fecha assim. E leva pra escola. Ou você pode levar assim. Ó. Fica super bonitinho. Gente, olha o que me mandaram também. Esse tênis lindo, super, hiper. Maravilhoso. É muito bonitinho. Olha aqui. E ele brilha no escuro, produção. Gente, eu não sei se tá dando pra ver, mas, ó. A estrela tá brilhando. Olha que lindo. Meu Deus. Porque eu fiquei de olho fechada. E veio uma luz, assim, de repente. Bom, e ele é muito lindo, só. Infelizmente, não coube em mim. Esse aqui é o tamanho, gente. Olha isso aqui. Olha como ficou. Ficou muito grande. Muito maior que o meu pé. Ele é 38. E o meu número é 35, 36. Então, ficou muito maior que o meu pezinho, né? Mas, coloca aqui nos comentários o número que vocês causam. Mas, cara, é muito bonito. Dourado, lindo. Te adorei. E, gente, outra coisa que eu fiquei muito, muito apaixonada foi esse brinco. É um brinco de LED, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu coloquei um aqui. Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Então, vamos desligar as luzes. Tá brilhando? Tá. Gente, olha que lindo. Esse brinco de LED. E a LED dele é roxa. E fica super bonito, olha. Só que imagina usar isso aqui em um cinema. Imagina. O negócio brilhando lá. Olha, gente, que lindo. Eu adorei ele, ó. E tem um brilho super bonito. Ele vem assim. Aí, pra você colocar, você vai puxar. Coloca. E isso aqui usa como uma tarraxa. Mas isso aqui é uma fonte de energia. Verdade, né? Uma simples tarraxa. Bom, gente, então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, cliquem em gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos alegres. Divertido para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Para continuar se divertindo comigo, escolha um dos vídeos. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na minha foto. Beijos alegres. Divertido para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.